O novo EcoSport 2013 chega ao mercado brasileiro como o veículo mais aguardado dos últimos anos. Totalmente novo desde o design até seus motores e características mecânicas, o utilitário esportivo da Ford impõe um novo padrão de tecnologia e conforto e passa a ser nova referência em segurança e dirigibilidade na sua categoria. O modelo começa a ser vendido em setembro em todo o país nas versões S, SE, Freestyle e Titanium, com preço a partir de R$ 53.490. As duas opções de motores são o Sigma 1.6 Flex e o Duratec 2.0 Flex, ambos feitos em bloco de alumínio. Da versão anterior, o novo EcoSport traz apenas o espírito esportivo, as suas dimensões estão maiores na altura e no entre-eixos. Seu novo projeto combina forma e função. A carroceria é modelada a partir de um corpo único. A grade dianteira dá a dimensão do orgulho da marca em relação ao seu novo produto e simboliza a nova identidade da geração dos modelos Ford. Como uma das propostas foi equipar o carro com itens só encontrados em modelos de luxo, o carro tem lâmpadas de LED no farol dianteiro. Mesmo à luz do dia, os faróis ressaltam plasticidade. Na traseira há linhas fortes e sofisticadas. O estepe fixado na porta mantém a marca registrada do utilitário esportivo. Todo o desenho do novo EcoSport foi feito sob medida para atender um padrão global, mas totalmente desenvolvido pelo centro de design da Ford no Brasil. Por isso, ele é muito mais do que uma evolução da versão anterior. Seus detalhes mostram movimento e dinamismo. A silhueta ressalta a aerodinâmica do carro. Basta uma olhada bem apurada para ver que o carro está completamente diferente. Internamente, quem comanda é a tecnologia do projeto. O painel segue as mesmas linhas angulosas da carroceria, com destaque para os mostradores de fácil visualização. No centro, destaca-se a tela de LCD de 3,5 polegadas do sistema Multimídia Sync, que permite ao motorista controlar diversas funções por comando de voz, como fazer e atender chamadas do celular e selecionar as músicas sem tirar as mãos do volante. Em sintonia com as necessidades atuais, o novo EcoSport tem duas entradas USB para conexão de equipamentos do tipo iPod e tomadas 12V no console central. O veículo tem acabamento de alto padrão, como o apoio de braço nos bancos dianteiros. Na traseira, a novidade fica por conta da inclinação do encosto em até 4 estágios. São mais de 20 porta-objetos distribuídos pelo interior. O porta-luvas é climatizado com espaço para até 6 latas. O porta-malas tem capacidade para transportar 362 litros e com os bancos rebatidos chega a 705 litros. Dentro do capô do novo EcoSport, estreia a nova linha do motor Sigma 1.6 Flex com 115 cavalos. Com foco na eficiência energética, ele faz com que o carro tenha números melhores do que os seus competidores em todos os sentidos, desde desempenho até economia. Ele é classificação A no iMetro. Outra opção é o já renomado motor Duratec 2.0 de 147 cavalos, que está disponível para as versões Freestyle e Titanium. Outro atributo que deixa o utilitário esportivo à frente de seus concorrentes é o conforto e o silêncio interno, obtidos pela excelente aerodinâmica do veículo, que no novo modelo é 11% melhor do que a geração anterior e 6% melhor que os concorrentes diretos. Garantindo conforto e segurança ao volante, o novo EcoSport também é o único da categoria a vir com direção elétrica. Chega a ser quase irresistível não cair na estrada com o novo EcoSport. Projetado para oferecer o máximo de segurança desde a sua carroceria, o novo EcoSport também vem com até 6 airbags. Ele inclui ainda o sistema Advanced Track, que integra freios ABS, controle eletrônico de estabilidade e controle de tração, airbags de cortina e laterais e alerta em frenagem de emergência. A dirigibilidade também é facilitada pelo sistema de partida em rampa que auxilia o motorista em saídas em ladeiras, por exemplo. Reinventando a sua proposta original de ser um utilitário esportivo desejado e acessível, a nova geração do Ford EcoSport tem uma linha para atender diferentes perfis de clientes, a começar pela versão S, que já vem completa a partir de R$ 53.490. Como diferencial, a versão SE acrescenta vidros elétricos traseiros, faróis de neblina, rack de teto e rodas estilizadas por R$ 56.490. Já a versão Freestyle tem alguns incrementos no visual, como rodas de liga leve de 16 polegadas e um pacote de tecnologia, e está disponível a partir de R$ 59.990. Há também a opção de acrescentar airbags laterais e de cortina, além de bancos de couro por R$ 63.190. Com o motor 2.0, a versão Freestyle custa R$ 66.190. Com essa mesma motorização, há a versão top de linha Titanium, que também inclui todos os equipamentos mais ar-condicionado digital, sistema de acesso inteligente e partida sem chave, sensor de chuva, faróis com acendimento automático e retrovisor eletrônico por R$ 70.190. Desenvolvido no Brasil, o novo EcoSport será vendido em mais de 100 mercados globais, exibindo toda a capacidade da engenharia e do design da Ford nacional. E aí